11 horas e 14 minutos, o fim de semana foi com a ação de saúde. Muitas pessoas envolvidas no combate a dengue, chikungunya e principalmente a malária, doença que atinge mais os moradores da comunidade Cristo Rei, que fica no Tarumã, participaram dessa ação de saúde que foi no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A ação foi desenvolvida por alunos de uma faculdade aqui da capital e é o destaque que a gente traz agora pra você que tem do outro lado, aqui na tela. Seu Raimundo mora na comunidade Cristo Rei, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, há mais de 12 anos e ele já perdeu as contas de quantas vezes pegou malária por aqui. Não sei nem dar conta, mas só tem que a pior de tudo, o que eu achei, foi a tarde falsífica que essa quase me mata mesmo, delas todas. O que o senhor sentia? Eu sentia dor no corpo, tudo, tudo, tudo. Foi. Que a dengue também dá essa dor no corpo, né? Mas a falsífica foi a pior delas todas. Na comunidade onde ele mora, hoje foi dia de ação de combate à dengue e à chikungunya. Apesar de as ações serem principalmente de combate à dengue e à chikungunya, aqui na comunidade Cristo Rei, no bairro Tarumã, o que mais preocupa mesmo é a malária. Difícil é encontrar um morador que nunca teve a doença. Até abril deste ano, Manaus registrou 2.222 casos de dengue, 161 casos de chikungunya, 304 casos de zika e 363 de malária. Na casa de dona Tomásia, ela toma todos os cuidados necessários para evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. A dona de casa de 71 anos adora plantas. Mas aqui, nada de vasos com água. Tudo é feito com terra para evitar criadouros. Ela só não conseguiu escapar da malária. Era começar uma, ficar bom fazer uma semana, a outra de novo. Está fazendo assim, graças a Deus que agora nunca mais me deu. O que a senhora sentia? E a dona Tomásia também aproveitou a ação dos universitários que hoje levaram vários serviços de saúde à comunidade Cristo Rei e se vacinou contra a gripe. A ação deve se expandir por vários bairros de Manaus. É isso que o profissional da saúde tem que fazer, principalmente aquele que está querendo ingressar definitivamente na saúde, que são esses alunos de faculdade que estão envolvidos com a saúde estadual, municipal e até mesmo federal. Lembrando que em relação ao mesmo período, janeiro e fevereiro de 2016, teve uma redução nos casos de dengue, chikungunya e zika vírus de 95%, segundo informações do Ministério da Saúde, com relação ao mesmo período desse ano. Então, em janeiro e fevereiro de 2016, foi um choque para toda a cidade, todo mundo extremamente preocupado, principalmente por causa da associação do zika vírus com a microcefalia. E a gente viu aí muitas campanhas federal, estadual e municipal para tentar evitar a proliferação do mosquito da dengue e, consequentemente, também as doenças que ele acaba levando para as pessoas. Então, esse ano, graças a Deus, pelo menos essa boa notícia a gente teve esse ano, uma redução de 95% das notificações de casos das doenças ocasionadas pelo mosquito da dengue, mas da dengue não, que é o Aedes aegypti. Há muito tempo que o Aedes aegypti deixou de ser o mosquito da dengue. Mas a gente acompanha isso tudo com cautela, porque a gente não pode deixar esse número aumentar de novo. Tudo isso aconteceu porque todo mundo se empenhou, todo mundo se esforçou para evitar água parada, para evitar essa proliferação desse mosquito que pode matar. Então, vamos ficar ligados, vamos ficar atentos a essa situação toda para que a gente continue mantendo esses números bem baixinhos. Zerar, zerar, a intenção é zerar esse número. 11 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá, gente, a gente tem dica aqui na tela do programa. Recadinho para você que está aí do outro lado. Vem cá comigo. Ei, gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que vai conseguir te emagrecer, hein? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui o leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 19 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos trazer informações para você que está aí do outro lado. No fim de semana, uma fila de caminhões se formou em frente a uma fábrica de cimentos na Colônia Antônio Aleixo, aqui na Zona Leste da capital. Mais de 50 veículos ficaram parados, aguardando a vez para receber o produto e o que aconteceu aí no fim só do dia, né? A gente vai acompanhar esse destaque para você que tem do outro lado, aqui na tela. A fila de caminhões dava para ver de longe. Mais de 50 aguardavam o recebimento de cimento. A maioria dos motoristas chegou na madrugada dessa sexta-feira. Alguns até baralho jogavam por causa da demora. Segundo os caminhoneiros, é a primeira vez que isso acontece. Durante todo o dia dessa sexta-feira, a fábrica de cimentos não esclareceu o motivo da demora para entregar o produto. A dificuldade dos motoristas, que são prestadores de serviço, é que a empresa é a única que distribui cimentos na capital. A gente compra o cimento, vem buscar e não consegue carregar. Não explica o que está acontecendo aqui. Você viu o tanto de caminhão que tem aqui na fila e muitos caminhoneiros para carregar. Teve caminhão de Itacoatiara, caminhão de Manacapuru, Figueiredo, que vieram carregar e não conseguiram carregar. Então, desde 4 horas da madrugada aqui, não conseguem carregar. Nenhum funcionário da fábrica de cimentos foi autorizado a falar com a nossa equipe. Os motoristas, que conseguiam receber o produto, também não quiseram comentar sobre o caso, por medo de represálias da empresa. Esperou para receber o cimento? Demorou muito? Eu não posso falar, meu amor. Não posso falar não, mas dirigir com o celular eu posso, né? Não posso falar não, mas dirigir lá com o celular ele pode. A situação foi irregularizada no fim do dia, né? A gente viu aí que depois os caminhões começaram a entrar, no fim da manhã, os caminhões começaram a entrar e começaram a fazer ali a carga, né? Dos carros para poder entregar cimento na cidade. Segundo a nota da CEMEX, a empresa informou que o carregamento foi interrompido por problemas internos na empresa. E já no fim do dia o problema tinha sido resolvido com mais de 35 mil sacas de cimento entregues ao mercado. Mas ninguém podia falar nada, tá? Porque é assim que funciona. São 11 horas e 21 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar conosco. 3307-3951 e 3307-3952. Esses são os nossos números para denúncia. Tem o WhatsApp também, porque a gente mantém contato com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, 99153-7959. É o número do nosso WhatsApp. Para você mandar vídeo, para você mandar foto, para fazer a reclamação online, porque a gente fica aqui com esse canal aberto com você. Não só na hora do programa, mas depois a gente continua com esse canal aberto também. E você que está ligado conosco no Facebook, fica ligado também, que a gente também fica ligado com você aí no Facebook. Estamos aqui. Vamos lá para o agora premiado? O que você acha, diretor? Vamos falar aqui do nosso agora premiado. Vem cá, vem cá comigo. Olha, gente, é um bolo prestígio de chocolate. Chocolate com coco, bolo pudim, tá? E o nosso bolo da vovó Tereza de hoje é para adoçar essa segunda-feira. Ah, se eu pudesse dar uma mordida nesse bolo, viu? Para adoçar essa segunda-feira, o bolo da vovó Tereza, 3307-3950. Você vai ligar para participar. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Tem bolo da vovó Tereza no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Você liga, encomenda e vai buscar, tá? Porque lá no bolo da vovó Tereza não tem entrega não. Mas é melhor você ir buscar, porque aí você fica por dentro de todos os sabores de bolo da vovó Tereza. Olha só essas delícias. Olha essas delícias. Ai, que delícias. Olha aí, ó. Morango com doce de leite, chocolate. Esse bolo é o bolo fit de banana com granola. Tem o bolo festa junina, que é esse aí, que é bolo churros. E tem também o bolo de chocolate. Hum, com essas gotas de chocolate. Tem o meu predileto que vai aparecer. Olha aí. Bolo de limão, que é o meu predileto. E o predileto também de marina nascimento. E tem também o naked cake. Eu acho esse naked cake super charmosinho. Naked cake é o bolo pelado, que ele diz. É aquele bolo que é sem a cobertura, né? E aí fica aquele bolo aparecendo assim com aquele recheio bem delícia. Bolo da vovó Tereza, pra você levar esse bolo nessa segunda-feira e adoçar a sua vida. Gente, olha só. 11 horas e 23 minutos. A gente, 24 agora, virou relógio. A gente trouxe agora, segundo domingo do mês de maio, né? Domingo passado, foi dia das mães. E muita gente foi lá confraternizar com as suas mães. Homenagear essas mulheres que lutaram pra educar os filhos. Que fizeram tudo pros filhos estudarem. Pros filhos serem pessoas decentes, né? E sempre responsáveis. Transformar as crianças em adultos que dá orgulho de se ver. Mas nem toda mãe é mãe. E olha só esse absurdo que a gente vai trazer pra você que tá de outro lado. Uma mulher foi presa suspeita de prostituir a filha de 14 anos. Ela é usuária de entorpecentes e fazia a filha fazer programas com homens mais velhos e homens que pudessem pagar o programa pra ela poder comprar drogas. É destaque que a gente traz agora, aqui na tela, com Mariana Rocha. Foi a própria menor de 14 anos de idade quem denunciou o caso no bairro Novo Reino, zona leste de Manaus. Ela disse que a própria mãe a obrigava a ter relações sexuais com homens mais velhos, com idades entre 50 e 60 anos. Ela não soube precisar quais os valores cobrados por essas relações, mas disse que o dinheiro ia para a mãe sustentar o vício das drogas. E disse ainda que esses homens a levavam a motéis nas zonas norte e leste da capital. A preocupação da polícia agora é com os outros dois irmãos da vítima. Uma menina de 12 anos e um menino de 15 anos de idade que também podem ser vítimas da própria mãe. A mãe já foi ouvida e pode responder pelos crimes de favorecimento à prostituição e corrupção de menores. A menor foi levada a um serviço de acolhimento no bairro Compensa, na zona oeste da capital. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Olha só que notícia triste é essa que a gente recebe, né? A menina chegou, claro, a menina fez exame de corpo de delito para poder comprovar a materialidade do crime, ou seja, os indícios ali de que aquele crime foi realmente praticado, foi praticado. Mas a simples declaração da criança, da garota, já podia ter esse indício. Até porque uma relação sexual que foi praticada com uma adolescente de 14 anos e de repente ela já tomou banho, já tirou aqueles indícios do crime, pode dificultar um pouco o levantamento de provas contra a atuação da mãe e que embasem uma ação criminal contra essa família. Agora, que situação dessa menina, né? Imagina o que é a mulher que está ali, a mãe está ali, para trazer segurança, para defender a menina de aproveitadores. É a mãe que diz para as meninas assim, olha, nada de ficar namorando cedo não, viu? Tem que estudar. Como minha mãe fazia comigo. Minha mãe dizia para mim, seu marido são seus estudos, seu namoro é seu estudo, seu namoro é seu caderno, seu namoro é ir para a escola. E é isso que a mãe tem que fazer, transformar a mulher, as filhas e os filhos, é claro, em pessoas com força, com responsabilidade, com personalidade para decidir, para dizer não quando tem que ser não e para dizer sim, depois de refletir, depois de pensar muito na vida. É para isso que serve o pai e a mãe, para transformar aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens em adultos responsáveis e que saibam se defender. Antes de mais nada, o jovem tem que aprender a se defender e entender que qualquer violência contra a mulher é uma violência que é injusta e nenhuma mulher é culpada pela violência do corpo dela. E isso que ensina é a mãe, a mãe é que vai empoderar a filha, a mãe vai empoderar aquela mulher, dizendo para aquela garota, dizendo para aquela criança, no futuro, minha filha, você vai ser uma mulher com fibra, vai ser uma mulher com caráter, uma mulher com decisão, uma mulher que pode ter o que quiser na vida, que pode ter cargo de chefia, que pode ser presidente, pode ser diretora, pode escolher a profissão que quiser com honestidade, com dignidade e você vai ser uma mulher, uma super mulher. E se alguém fizer alguma coisa contra você e disser para você que você não pode, não acredite nessa pessoa porque você pode, esse é o papel da mãe, esse é o papel do pai. É dizer para aquela menina, na hora que ela está indecisa com a vida dela, com as escolhas dela, de que ela pode escolher com a razão, com o coração sim, mas escolher com muita firmeza, com muita serenidade. E não destruir o futuro, porque essa mulher destruiu o futuro dessa menina. Uma garota de 14 anos obrigada a manter relação sexual com homens para poder custear o uso de drogas da própria mãe, vai ser uma adulta com segurança para ter um casamento firme, um casamento seguro? Vai ser uma adulta que vai ver a relação sexual como uma forma de você ter filhos, de manter sua geração, de colocar filhos no mundo para você construir uma família? Uma menina dessa com 14 anos, que foi estuprada, violentada, vai ter condições de encarar o sexo como uma coisa saudável? Porque o sexo é saudável. Vai ter condições? Não, ela a partir de agora vai ser submetida a terapias, psicólogos e vai ter que trabalhar muito a cabeça dessa adolescente para muitas vezes as pessoas repetirem para ela, dizer que a culpa não foi sua, você é uma menina linda, você é uma menina com força, você é uma menina que pode ter muito ainda nessa vida e que pode se formar, pode fazer uma faculdade, pode fazer uma pós, pode fazer o que quiser nesse mundo. Porque esse pequeno problema que aconteceu na sua vida tem que ser enfrentado, tem que ser discutido e tem que ser superado. É assim que vai ter que se trabalhar a cabeça dessa menina. E principalmente dizer para ela que ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser uma mulher de fibra, uma mulher de força, uma mulher tendo a profissão que quiser e vivendo honestamente. E que o problema não era dela, a culpa disso tudo não foi dela, a culpa foi da mãe dela. A mãe que era doente, a mãe que era usuária de drogas, a mãe que tinha problema com entorpecentes e foi a mãe que adoeceu e adoeceu a filha de 14 anos. Esperemos e acreditemos que isso vai acontecer e que essa criança, essa adolescente consiga se recuperar desse trauma. 11 horas e 30 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ainda nessa edição a gente vai trazer mais uma explosão de gás. Mais uma explosão de gás deixa uma mulher com 45% do corpo queimado e ainda uma criança e dois adolescentes feridos. Nós já trouxemos aqui para você os cuidados que a gente precisa ter com botigas de gás dentro de casa. E principalmente dois outros acidentes que foram gravíssimos aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, na capital. E a gente vai trazer esse destaque para você. Então fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer essas informações para você. Mas agora, tem foto do WhatsApp, diretor? 11 horas e 30 minutos, coloca a foto do WhatsApp que agora eu quero fazer aqui o intervalo. A gente vai para o intervalo, volta já já. Mas olha só você aí. Você que está aí do outro lado e que mandou suas fotos. Olha aí, ó. Todo mundo gatinho fazendo selfie para o nosso WhatsApp, fazendo selfie para o programa da comunidade. E aquele ali mandou um beijo para mim, né? Como é o nome daquele ali? Esse aqui mandou um beijo para a gente, um beijo para todos vocês. Olha ali, olha. Mãe, filha, casalzinho dando pinta na parede. Vê? Selfie tirado ainda há pouquinho, olha. O pessoal ali me encontra de domingo aí, ó. Com a família toda, passeando no shopping, fazendo aquela selfie no shopping, tirando foto com o dragão. É um dragão ou um dinossauro, diretor, ali no fundo? Olha aí, ó. É um dragão, né? É um dragão. Aliás, você até sei onde é que foi essa foto, hein? Para você que está aí do outro lado acompanhando a sessão do programa da comunidade. Obrigada pelas fotos. Obrigada pelo oi. Festa junina. Festa junina. Família toda reunida. Olha a criancinha ali de jardineira. Todo mundo dando oi para a gente. Olha a matéria que foi para oi ainda há pouquinho, olha. A foto é aqui na hora. E moça bonita, fazendo essa selfie toda charmosa. Olha aí o pessoal que está sempre participando com a gente e sempre mandando fotos para a gente lindas. É, já, já. Daqui a pouco a gente vai de volta e você que está do outro lado. Mande mais. Mande mais fotos. Eu quero ver mais fotos aqui no nosso programa. Mande 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 mais fotos aqui no nosso programa.